A Grande Rio, quem pagou a minha faculdade, eu gosto de dizer isso, foi quem investiu e me deu a oportunidade de estudar. Se não fosse a Grande Rio, eu acho que eu não teria condições, minha mãe não teria condições. Então, como eu falei em um vídeo anterior, a Grande Rio é a minha escola de vida, foi quem me deu as oportunidades que eu tenho hoje e que formou a mulher profissional que eu sou. Meu nome é Taciana Couto, sou a primeira porta-bandeira da Grande Rio. Eu gosto de dizer que eu comecei no carnaval na barriga da minha mãe, no ano de 2000 ela desfilou grávida, minha família toda faz parte da Grande Rio, desfila na Grande Rio há muitos anos. E o meu interesse pela arte do meu ensaio da porta-bandeira vem através da minha mãe, pelo fato dela já ter dançado, dela falar muito da arte, falar dos colegas de profissão da época. Por eu também estar dentro da escola acompanhando os ensaios, acompanhando os eventos da escola, eu via os casais da casa dançar, então me despertou o interesse. E a minha mãe me levou para fazer o projeto de mais sale porta-bandeira Mirim, que retornou já deve ter uns três anos para a escola. E a partir daí eu só me encantei cada vez mais pela arte e continuei trilhando esse caminho até chegar ao posto de primeira porta-bandeira. Já tinha dois anos como terceira porta-bandeira na casa e eu tinha terminado o ensino médio, estava meio que ainda sem perspectiva de futuro do que eu ia fazer, ainda meio indecisa quanto a faculdade e tal. Minha mãe me deu dois meses para eu arrumar um emprego, foi quando tudo aconteceu. Estava dormindo, acordei a primeira porta-bandeira da Grande Rio. Ainda eram só boatos durante o dia, sendo bastante veiculado na imprensa que a Grande Rio tinha feito uma renovação na equipe. Quando é no final do dia, o presidente estava tentando entrar em contato comigo, eu tinha ido para a aula de balé que eu fazia em Caxias. E ele me pergunta onde eu estou. E eu respondo que eu estou no balé, que eu estava em Caxias, ele pede para eu vir ao barracão. Quando eu chego ao barracão, eu sou colocada numa sala e ele entra e avisa que eu sou a primeira porta-bandeira da Grande Rio e perguntou se eu estava feliz. Foi meio que impacto, né? Todos aqueles boatos durante o dia, as pessoas me questionando, perguntando se eu estava mentindo, se eu realmente não sabia. Estava se tornando verdade. O Daniel foi muito parceiro desde o início, mas sala super experiente, que estava formando parceria com uma menina que não tinha tanta experiência assim. Foi muito cuidadoso, muito paciente em explicar as coisas e me fazer entender que era uma nova função, era uma nova posição e que isso tinha novas responsabilidades. A dança já não seria da mesma forma, claro, sem perder a minha essência, mas tinha coisas que eu fazia que como primeira porta-bandeira eu não poderia estar fazendo mais. E ele foi me orientando ao longo desse tempo, foi uma parceria que foi construída de pouquinho em pouquinho, com muito estudo, com muita vontade, com muita dedicação e com muito comprometimento. Eu penso que na época foi uma proposta bem arriscada da escola, é uma menina nova que não tinha experiência entrando para dançar com um cara que já tinha muitos anos de estrada, que já defendia a nota. Foi difícil no início me acostumar com tudo, mas eu tinha certeza do que eu queria fazer e de que eu queria trazer a nota máxima para a escola, de que eu ia dar o meu melhor. Então, ao lado do Daniel, a gente foi construindo esse trabalho pouquinho a pouquinho e ele surtiu resultados. Em 2020, a gente consegue os primeiros 40 pontos, é uma vitória para a gente, uma vitória para a escola, para a escola ter passado por esse processo de renovação, de resgatar as suas raízes afro, a comunidade muito feliz, comemorando muito o nosso resultado. Então, isso só deu mais gás para a gente continuar, para a gente continuar buscando, continuar estudando e alcançar as pontuações que a gente foi conseguindo nos carnavais seguintes. A gente vai ali para a avenida, como eu gosto de dizer, como se eu estivesse com um carro alegórico nas costas, aquela pressão, aquela responsabilidade, muito receio de não trazer a nota, de afetar a escola de alguma forma. Mas a gente saiu da avenida com a sensação de dever cumprido e de que a gente tinha feito tudo o que a gente se propôs a fazer. Então, independente do resultado que viesse, a gente já estava feliz com o trabalho que a gente desenvolveu. E conseguir a nota máxima e ajudar a escola a chegar ao campeonato, trazer a primeira estrela para o nosso pavilhão, eu não consigo colocar em palavras qual é realmente a sensação de poder fazer parte disso. É um momento muito mágico, muito especial. E ter certeza de que, mesmo que daqui a alguns anos a gente não faça mais parte do quadro da escola, a gente está com o nome escrito ali na história da escola. Aquela primeira estrelinha que está lá no pavilhão também tem um pouquinho nosso, também tem um pouquinho do nosso trabalho, da nossa dedicação, do nosso esforço e dos nossos sacrifícios. Tinha uma energia diferente, tinha uma energia especial, todo mundo acreditando muito que poderia ver o título, mas a gente sempre fica com aquela coisa assim, será que sim, será que não? A gente não cria tanta expectativa. E depois de ver o desfile das outras escolas, de ver como as coisas ficaram ali no pós-carnaval, aquela coisa ali antes da quarta-feira de cinza, a gente vê que a escola tinha tudo para conseguir o título, mas a gente vai para a equipe toda, vai para a avenida, acreditando nisso, e ainda ali com aquele pé atrás, quando vem aquela chuva de 10, quando a escola vai se aproximando ali do final da apuração e ela está ali naquele, no paro ali na frente o tempo todo, a gente começa a acreditar mais e é aquilo que tem vários vídeos aí na internet, nos dias da escola, a gente comemorando muito, muito emocionada, muito feliz, porque realmente foi um momento único e a coroação de um trabalho incrível dos meninos, de toda a nossa equipe, é isso. Eu gosto de dizer que cada ano é um ano, cada ano eu vivo uma experiência nova, cada ano tem um problema novo para administrar, são aprendizados novos, tem enredos muito ricos e que fazem a gente ficar instigado em procurar, em entender, em querer adicionar aquilo ali na nossa dança, então hoje eu me vejo como uma porta-bandeira mais experiente. Ali, lá atrás, quando a Tacena começou, era uma menina, que não sabia o que estava vindo pela frente, que não tinha noção do que era ser a primeira porta-bandeira e foi aprendendo tudo na prática, depois que a oportunidade foi dada a ela. É incentivo para querer continuar na caminhada, querer continuar trazendo, colhendo bons frutos do trabalho, porque a nota é algo muito relativo, não depende da gente. A gente faz o trabalho querendo que a nota venha, mas ainda assim pode ter circunstâncias que a nota não chegue para nós. Mas sair sempre da avenida com a sensação de dever cumprido é o que eu quero continuar tendo, é saber que eu tenho, eu deitar minha cabeça no travesseiro com a certeza de que eu fiz o meu melhor, de que eu entreguei o meu melhor e que esse o meu melhor pode continuar abrindo portas para mim para eu continuar desenvolvendo o meu trabalho. Ser porta-bandeira para mim hoje é tudo, é o meu trabalho, é a minha vida, é o que eu dedico mais tempo, acho que eu passo mais tempo trabalhando com a grande rio do que de fato com a minha família. Eu dedico todo o meu amor, toda a minha atenção, eu me preparo fisicamente, eu mudo a minha alimentação, eu mudo o meu estilo de vida, a minha rotina para poder me dedicar a isso. Então, ser porta-bandeira para mim hoje é tudo e foi o que me abriu portas, o que me deu oportunidades que eu não teria na vida de conhecer lugares, conhecer pessoas e de estudar também, a grande rio quem pagou a minha faculdade, eu gosto de dizer isso, foi quem investiu e me deu a oportunidade de estudar, se não fosse a grande rio, acho que eu não teria condições, minha mãe não teria condições, então, como eu falei em um vídeo anterior, a grande rio é a minha escola de vida, foi quem me deu as oportunidades que eu tenho hoje e que formou a mulher profissional que eu sou. A minha mãe, foi ela quem acreditou, foi ela quem abriu mão de muitas coisas para eu estar onde eu estou, é ela que mesmo no carnaval de 2020 perdendo o emprego, estava ali do meu lado o tempo todo, ignorou as dores dela para poder viver as minhas, e é a pessoa que até hoje não deixa de investir, não deixa de acreditar e me cobra todo dia para que eu seja uma profissional melhor, para que seja lá o que eu for fazer na vida, eu dê o meu máximo, ela é a minha maior inspiração, a minha maior referência de ser humano, de porta-bandeira, de tudo na vida. Mãe, eu te amo, obrigado por tudo que você fez e que você faz por mim, eu não seria a pessoa que eu sou hoje se não fosse você, e obrigado por você ser grande rio, por você me fazer também ser grande rio, e por passar esse amor para mim e que hoje virou profissão, e que hoje eu sei que te orgulha bastante é ter uma filha seguindo os seus passos, os passos que você não pôde dar continuidade.